Olá pessoal, eu sou o repórter, fala sério, eu estou aqui no Sindicato dos Mineiros. A gente vai conversar com o presidente aqui, Robert Balne, é isso ou não? Fale para os ouvintes que estão acompanhando a programação. Ontem à noite eu estava lá na Clínica Santa Bárbara e logo depois você chegou lá. Porque chegou um funcionário da empresa, qual vocês têm uma parceria? Isso, ontem a gente recebeu a ligação da gerência da empresa informando que tinha havido um acidente no subsolo. E aí a gente, de imediato, como de praxe, a gente se deslocou até a Clínica Santa Bárbara para ver a dimensão da gravidade desse acidente. Chegando lá, a gente constatou que houve um acidente, a máquina articulou de forma acidental e atingiu o colaborador. Mas nada grave, hoje já entrou em contato com esse colaborador, ele está consciente, está bem, não está mais sentindo dores. Só teve uma suspeita de fratura da bacia que ainda vai fazer o exame de imagem para poder comprovar. Mas, graças a Deus, foi só um susto. Ele trabalha na superfície ou subsolo? Não, ele trabalha no subsolo. Ele é operador de máquina. E foi uma dessas máquinas que ele opera que articulou de forma acidental e atingiu ele. A gente, claro, você que está acompanhando aí a programação pela TV Falar Sério, você vai ver um vídeo. Ele chegando, o pessoal da segurança, levando ele sim para a Clínica, onde teve o atendimento. E você estava acompanhando até o distante, você estava do lado. Isso, acompanhando sim. A gente acompanhou, o médico da empresa estava lá, tomamos todas as precauções. Porque não é fácil a família receber uma notícia de um ente querido que se acidentou. Então, a gente esteve lá prestando todo o suporte, a família dele estava lá. Ele está bem, graças a Deus, já falei com ele hoje. Então, foi mais um susto mesmo. Ok, fica à vontade. Mais alguma coisa? Não. Só queria agradecer mesmo a presença do Repórter Falar Sério aqui no sindicato e dizer que estamos na luta.